Oi pessoal, aqui é o enfermeiro Giovanni Mello. E como prometido, eu vou aqui falar com vocês sobre as principais dúvidas que vocês apontaram pra mim lá no Instagram. E o primeiro tema que eu pude ver lá no Instagram foi o meu filho não aceita ter o diabetes tipo 1 e come muita coisa escondida. Bem, eu observo esse tipo de caso semanalmente, esses casos que vocês me apontaram, eu observo eles semanalmente nas consultas que eu faço. Então pessoal, a negação é muito comum. Qualquer doença tem essa fase de negação. A gente observa mais em adultos jovens e adolescentes. Ela é passageira, mas ela precisa de muita, muita conversa pra gente poder abreviar essa fase e transformar essa fase em autocuidado. E eu quero estar ensinando pra vocês a arte de educar no pro-autocuidado em diabetes tipo 1. Então, específico pro seu dia a dia. Então, como é que vocês resolveriam esse problema da criança que está na fase de negação da doença? Ou como é que vocês estão agindo atualmente? Minha orientação é pra que vocês comecem avaliando o nível de maturidade da sua criança, do seu adolescente. Toda mãe conhece o seu filho menor do que ninguém. As menores são mais suscetíveis às orientações dos pais. Então, esse tipo de problema, ele é bem menor. Já os adolescentes, eles precisam de mais conversa. Exemplos práticos. Temos inúmeros. Pessoas com diabetes tipo 1, que são atletas, ou que são pessoas do dia a dia, do dia a dia comum, que tem o diabetes tipo 1, mas que não deixam o diabetes interferir na sua felicidade, na sua rotina diária. Agora, uma coisa. Eles odeiam comparação. Então, nunca falem. Ah, mas fulano de tal tem diabetes tipo 1 e está bem controlado. Então, o nível de maturidade deles será importante no momento em que nós formos explicar pra eles que eles não são iguais a todas as outras crianças que não possuem diabetes. Eles são mais fortes. Porque desde cedo, eles terão que saber cuidar de si. Ou seja, eles amadurecem muito mais rápido. Certo? Eles amadurecem muito mais rápido do que os outros. Então, pra evitar que eles tenham complicações do diabetes no futuro, é preciso desde cedo ensinar o autocuidado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Em todos esses anos acompanhando crianças com diabetes tipo 1 e as suas famílias juntos, pude ver que as crianças se adaptam muito mais rápido que os pais. Muito mais rápido que vocês, né? Os pais sofrem ao ver que seus filhos vão ter que se adaptar a uma nova rotina. Né? Aplicação de insulina e muito mais. E já adianto que os medos e as inseguranças de vocês são percebidas e assimiladas pelas crianças de todas as idades. E quer saber de uma coisa? Elas reagem negativamente a essas inseguranças. Então, sejam confiantes. A criança assimilará muito mais rápido, sentirá sua confiança. E é importante pra essa criança que o pai e a mãe se sentem todos os dias ao seu lado pra conversar, pra orientar, pra dar carinho, passar aquela segurança que só os pais conseguem passar pra criança. Mas entendam uma coisa que é extremamente importante. O sacrifício de hoje será para que eles tenham condições de conquistar os seus sonhos lá no futuro. Agora, prestem atenção. Não travem, pessoal. Não travem as batalhas que são dos seus filhos. Dói lá no coração? Dói. Mas isso enfraquece. Isso enfraquece eles pra vida inteira. Tenham forças pra ensinar o autocuidado. Não peguem eles pela mão. Ao invés disso, ensinem eles a fazer, tá? E observem eles fazendo por conta própria. Ok? Olha só. O segundo tópico foi dificuldade de alimentar-se. Eles comem escondido. Como eu disse anteriormente, a orientação é contínua e diária. Não é fácil, porém ela é necessária. Então, pessoal, vamos pensar em algumas estratégias pra minimizar a comilança escondida. Ok? Então, a primeira dica. A alimentação e organização na casa de uma criança com diabetes tipo 1, ela tem que ser melhor planejada. Por exemplo, o armário de mantimentos da alimentação não pode estar cheio de salgadinhos, bolachas, doces, de fácil acesso pra eles. De preferência, não é nem pra ter. Daí eu ouvi essa semana passada. Poxa, Giovanni, eu não posso nem fazer, nem dar um docinho de vez em quando, uma besteirinha só pra alegrar meu filho. Eu falei assim. Pessoal, pode sim. Mas é melhor que esses alimentos não estejam em casa, com livre acesso pra eles. Se for dar, saia pra comprar ou pegue no local que estiver lá, mais reservado, mais escondidinho. Ok? Outra dica. Durante as compras, os alimentos saudáveis devem ter preferência na hora de colocar no carrinho. Ok? Nunca levem seus filhos juntos no supermercado. Por quê? Porque a gente acaba comprando mais do que a gente pretendia, e junto com isso, normalmente, vem as besteiras. Ok? Então, a alimentação da família, ela deve ser modificada juntamente com a alimentação da criança. Não dá para a sua nutricionista passar o plano alimentar para o seu filho, e às vezes, que já vem acompanhado de contagem de carboidrato, e você ter café da manhã, almoço, jantar, diferente pra criança do resto da família. Ou seja, tudo separado. Não pode. A família inteira tem que entrar na alimentação saudável. Ok? Então, legal. Olha só. Um outro aspecto é que, independente de vocês já estarem fazendo a contagem de carboidratos ou não, é preciso pensar em alimentos que aumentem a saciedade, para que eles não pensem tanto em comer, principalmente escondido e fora dos horários. Então, sentem com a sua nutricionista e trabalhem a questão do aumento da ingestão de alimentos, alimentos que saciam mais rápido, que mantém a criança mais tempo saciada. Por exemplo, proteína. Vê com ela. Então, pensem comigo. Não é porque eles têm diabetes tipo 1 que é necessário ter tanto controle alimentar. Mas, na verdade, todas as crianças, até as que não têm diabetes, têm que ter uma alimentação controlada. Então, assim, comer escondido deve ser trabalhado com muita orientação e contagem de carboidrato. Sempre trabalhando o processo de conscientização da criança da seguinte forma. Você pode comer o que você quiser desde que você conte o carboidrato e aplique a insulina corretamente. Lógico que, seguindo o plano alimentar que a nutricionista passou, e se estiverem comendo muito escondido, daí vamos trabalhar aos poucos a questão de se comer muita besteira, vai aplicar muito mais insulina, e a insulina e a besteira juntas, elas vão engordar, e se você ganhar peso, aumentará a resistência insulínica, aumentará a dose de insulina, talvez adicionará novos medicamentos, e aí você já viu, é uma bola de neve. Eu já ouvi a seguinte frase. Giovanni, eu não tenho muito controle sobre meu filho. Ele é muito teimoso. Se você também... Se esse também é seu caso, você precisa encontrar formas de se comunicar com essa criança. Às vezes, ser um pouco mais energético ajuda. E outra coisa que ajuda bastante, fazer literalmente reuniões de família, e mostrar para eles que todos estão lá para ajudar, mas que ele é o ator principal, e é ele que precisa ter a vontade de ter saúde, de querer a saúde. Ok? Então vamos seguir com o terceiro tópico. mais solicitado lá no Instagram. Contagem de carboidratos. Bem, esse é um dos pontos do tratamento do diabetes tipo 1 que mais dá liberdade a eles, as crianças. É por meio da contagem de carboidratos que eles se relacionam a ter uma vida mais harmônica ao lado dos seus colegas, ao lado da sua família, pois uma grande reclamação que os adolescentes é que eles nunca podem sair para fazer as coisas que os seus amigos fazem. Mas isso não é verdade, não é mesmo? Mesmo tendo o diabetes, eles podem fazer, ter a sua vida corriqueira com seus colegas normalmente, certo? Logicamente que eles precisam fazer a contagem de carboidrato, eles precisam comer os alimentos na hora certa, verificar a ponta de dedo regularmente. Então, quem quiser aprender a contar carboidrato, assista a aula que eu deixei disponibilizada lá no meu Facebook. é enfi.geovaniemelo-programa de diabetes tipo 1. São 35 minutos de conteúdo, ok? E qual foi o quarto tópico? Meu filho sente fome o dia todo. Bom, isso daí, todos nós já ouvimos falar nas consultas com o endocrinologista, que a pirâmide do tratamento do diabetes tipo 1 é a insulina, a alimentação e a atividade física, não é verdade? Mas será que todos realmente assimilaram essa informação? Será que no dia a dia das crianças, essa pirâmide de tratamento, ela é posta em prática? Eu vou mais além. Eu vou falar que a pirâmide do tratamento do diabetes tipo 1 é a insulina, é a aplicação da insulina, é a atividade física, sim, mas é também a educação em diabetes. Eu sempre abordo essa questão, eu sempre abordo essa questão com as famílias que o acompanham, pois eu acredito que a educação em diabetes ela engloba vários pontos do tratamento. Por exemplo, a alimentação, a contagem de carboidratos, as tecnologias em diabetes, e o principal no meu ponto de vista, o fator psicológico. Se o psicológico não estiver bem, nada fica bem. Então, qual é a percepção da criança, desse adolescente, em relação a si próprio, enquanto diabético? Sempre abordo isso com minhas crianças. Quero sempre saber como é que elas se enxergam e esse exercício você pode fazer também na sua casa. Então, o fato da criança estar sentindo sempre muita fome, ela pode estar relacionada ao fato dessa pirâmide de tratamento não estar sendo implementada de forma correta. E com isso, o controle glicêmico não se mantém estável. E logicamente, a glicemia tende a estar constantemente elevada. Tem uma série de outros fatores, né? E com isso, a sensação de fome é constante. Em um próximo vídeo, eu posso abordar pontos que são importantes na hora do controle glicêmico. Por exemplo, a aplicação de insulina, com caneta ou seringa, o rodízio de aplicação, avaliação física em busca de lipodistrofia, e muito mais. Tá certo? Então, vamos lá para o nosso quinto e último tópico que foi escolhido por vocês como as dificuldades que se tem com o controle do diabetes da criança, que são as festinhas de aniversário. Eu sempre sou questionado, durante as minhas consultas, como elas, as mães, podem controlar a alimentação durante as festinhas de aniversário. Bem, esse ponto que eu abordo são de duas formas. Primeiramente, se a família tem um bom controle glicêmico junto com a criança, se elas fazem as anotações corretamente, se elas aplicam as insulinas corretamente, respeitando o rodízio que eu determino, que faz a contagem de carboidrato corretamente, se elas são nota 10 no cuidado. E ser nota 10, pessoal, não significa sempre ter glicemias normais. Glicemias dentro da média. Significa o esforço conjunto que a família tem. Daí eu digo assim para os pais, deixem a criança se divertir, aproveitar a festa, afinal elas não são todos os dias. Apenas contem o carboidrato, daquilo que elas ficam observando e contando carboidrato da melhor forma possível para elas poderem se divertir. Mas eu também tenho famílias que ainda assim não querem dar essa total liberdade alimentar durante as festas. Então, para essas famílias, eu oriento da seguinte forma. Da seguinte forma, vocês podem conversar com a mãe do aniversariante para vocês levarem os salgadinhos, os doces, low carb, com a menor quantidade de gordura, de açúcar. Então, vocês levam esses alimentos para a mãe do aniversariante e pedem para elas disponibilizarem numa partezinha lá da mesa de aniversário, para quando seu filho estiver lá participando do aniversário, ele ser orientado a pegar aqueles docinhos que estão lá junto com os demais. Ok? Eu espero, sinceramente, que essa nossa conversa tenha sido legal, que vocês tenham aproveitado. e se vocês gostaram, comentem aí embaixo no espaço de comentários, deixem seu joinha lá na página do YouTube quando forem assistir o vídeo de contagem de carboidratos e mandem para mim quais são as outras dúvidas que vocês têm, quais são os outros temas que vocês acham interessantes e que vocês gostariam que eu estivesse abordando. Ok? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.